Alô minha galera do comitivo, eu tô chapado, a gente tá passando aqui pra mandar um abração a essa galera maravilhosa, que sempre nos melhores eventos aí, marcando presença. Vamos de moda, vamos assim ó, pra vocês assim ó. Poder é ter essa aliança, iai, vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa, iai, bendiza essa dor, se aceitar ouro no boteco é pra lá que eu vou. Poder é ter essa aliança, iai, vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa, iai, bendiza essa dor, eu vou fazer um rolo com o dono do boteco, já que eu não tenho mais amor. Valeu comitiva! Um abraço minha galera!